Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês uma trepadeira de flores amarelas perfumada, que eu tenho aqui muito bonitinha, de flores delicadas. Começou a abrir as flores delas, gente. É o jasmin carolina, ele floresce durante o final de outono e começo de inverno, então mais uma opção aí para vocês de uma planta para deixar o jardim florido. No inverno, durante o outono e inverno, a gente pode ter sempre flores no jardim. Então eu vou mostrar para vocês o jasmin carolina, semana passada eu mostrei ele, ele estava cheio de botões e agora começaram a abrir as flores, estão muito bonitinhas, gente. Para quem não me conhece, o meu nome é Aline e eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Eu plantei o jasmin carolina, faz um pouco mais de dois anos que eu tenho ele, mais ou menos isso. Eu plantei aqui na frente desse meu pergolado com outro jasmin que eu tenho aqui, que é o jasmin dos poetas. E olha só, gente, que bonitinho. Está cheio de flores amarelinhas. O nome científico dessa planta é gélcimo sem perverens, mas ele é conhecido popularmente como falso jasmin, jasmin amarelo da carolina ou jasmin carolina. Ele é símbolo, ele é nativo dos Estados Unidos e ele é símbolo da carolina do sul nos Estados Unidos, gente. Olha que bonitinha que está, está bem carregadinha de flores, é bem amarelinha, um amarelinho assim bem vibrante, super bonitinho. E além de tudo, gente, ela é perfumada, tem as flores perfumadas. É um perfume assim suave, que ele não exala muito longe, você tem que chegar mais pertinho para sentir, mas é bem gostoso. Ele é um cipózinho assim fininho, ele não fecha bem uma estrutura. Esse meu aqui eu fiz uma poda até bem drástica nele, no final do inverno passado, após a floração. Eu até gravei um vídeo e mostrei para vocês como eu faço a poda dele. E olha só, tem as folhas bem delicadas, esse aqui é o botão dele, é um botãozinho bem grande, olha que bonitinho. Esse aqui já está quase abrindo. É uma planta que pode alcançar mais de 5 metros de comprimento, mas como é uma planta assim bem delicada, tem os ramos bem finos, né? É ótimo para você plantar em uma treliça, que você não vai se preocupar muito, tem muitas preocupações, né? De ter aquele crescimento super rápido. É uma planta assim mais delicada, então vai ficar ótimo em uma treliça, num arco. E assim como o meu, assim, num pergolado. Eu estou fazendo a volta desse meu pergolado, né? Então, eu não deixo ele crescer muito grande. E olha só, gente, está cheio de botões ainda para abrir. Olha só, cheio de botãozinho para abrir. Quando ele ficar bem mais florido, eu volto a mostrar para vocês. E tem as folhas, assim, bem delicadas. E agora, no outono e inverno, gente, olha só. Tem algumas folhas que ficam meio amareladas, meio avermelhadas, né? E acabam caindo, mas isso é normal. Durante a primavera e verão, ele fica com as folhas bem verdinhas, bem bonita. Mas, chegando o frio, acontece isso. As folhas, elas ficam meio avermelhadas, amareladas. E acabam caindo, né? E aparece mais, são as flores. Mas, caem só algumas folhas, gente. Não caem todas as folhas, não. Caem só algumas, né? E fica, assim, muito bonitinho com essas flores amarelas. Sobre o cultivo dele, agora está sol pleno. Mas, durante a primavera e verão, como vocês sabem, eu tenho a buganvilha aqui em cima dele. Então, ela faz um pouco de sombra. Então, ele fica na meia sombra. E agora, durante o outono e inverno, ele fica sol pleno. E isso não atrapalha em nada na floração. Está super floridinho, como vocês podem ver, né? Super bonitinho. Como vocês sabem, eu cultivo várias plantas nesse pergolado. Então, eu tenho uma buganvilha aqui em cima dele. Mas, chegando agora o outono e inverno, eu faço uma poda nela, né? Corto bem os galhos e ele fica sol pleno. E é o charme aqui do jardim, né? Durante o outono e inverno, vai florescer também o jasmin dos poetas, gente. Aqui do lado, olha só. Esse aqui é o jasmin dos poetas. Já está querendo aparecer ali, ó, os botões. Olha só. Mas, é lá pelo mês de agosto que ele vai florescer. Então, durante o outono e inverno, eu sempre tenho flores aqui nesse meu pergolado. Então, gente, como eu estava falando para vocês, durante primavera e verão, ele pega meia sombra. E durante o outono e inverno, pega sol pleno. E sobre a adubação, eu uso o NPK 4148, aí uns dois, três meses antes da floração. Eu coloco o NPK 4148 para ajudar a incentivar a floração. Olha só os botões. Aqui tem bastante botões para abrir também. E sobre as regas, né? Durante a primavera e verão, quando está bem quente, eu procuro molhar aí quase todos os dias o jardim. E molho um pouquinho ele também. Mas, agora, durante o outono e inverno, eu molho um pouco menos, né? Em torno aí de umas três vezes na semana, três, quatro vezes na semana. Mas, daí, é conforme o seu clima, você tem que observar a planta, né? Se vai precisar molhar ele ou não. E sobre as podas, gente? Quando chega após a floração, né? Eu faço uma poda aqui, porque ele está crescendo para cima do pergolado. E em cima do pergolado, eu tenho uma parreira de uva. Então, acabando a floração, eu vou podar toda aquela parte. E eu deixo só um pouco dessa parte da frente aqui. É uma planta que aceita super bem a poda. Então, você pode podar ela aí conforme você deseja, né? Você acha que fica melhor. E daí, gente? O que vocês acharam do jasmin carolina? Vocês já conheciam essa flor? Vocês gostaram dela? É linda, né? Além de ser assim bonita, ela dura bastante tempo, gente. Dura em torno, acho que, de uns 5 dias a flor. Mais ou menos, né? Dura até bastante tempo. E ela é perfumada, super gostoso o perfume. Um perfume bem delicado. Então, deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acharam do jasmin carolina. Que eu vou gostar de saber. E eu quero convidar você que gosta de flores, você que ama flores, a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira, às 6 horas da noite, eu estou mostrando as minhas flores aqui. As lindas flores do nosso jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus